Música Ai, que que eu fiz? Me enrolei, que saudade do meu ex Onde eu tava com a cabeça quando eu fui me meter Com essa pessoa tão sem graça, esse menino nada a ver É faculdade, academia, hora certa pra dormir Eu bebia todo dia, hoje eu mal posso sair Ele regra tudo o que eu vou fazer Terminei com o parceiro que virava o copo Via comigo do jeito que eu gosto Ele que era homem de verdade Ai, que saudade do meu ex Desconfie agora, faça o que eu quero Tô nem aí se tá com vergonha de mim Se quer saber, hoje eu vou beber de novo Vou voltar pra casa louca pra você largar de mim Desconfie agora, faça o que eu quero Tô nem aí se tá com vergonha de mim Se quer saber, hoje eu vou beber de novo Vou voltar pra casa louca pra você largar de mim Ai, que saudade do meu ex Ai, que saudade do meu ex Ai, que saudade do meu ex Desconfie agora, faça o que eu quero Tô nem aí se tá com vergonha de mim Se quer saber, hoje eu vou beber de novo Vou voltar pra casa louca pra você largar de mim Desconfie agora, faça o que eu quero Tô nem aí se tá com vergonha de mim Se quer saber, hoje eu vou beber de novo Vou voltar pra casa louca pra você largar de mim Agora, faça o que eu quero Agora, faça o que eu quero Tô nem aí se tá com vergonha de mim Se quer saber, hoje eu vou beber de novo Vou voltar pra casa louca pra você largar de mim Ai, que saudade do meu ex Ai, que saudade do meu ex Ai, que saudade do meu ex Ele que era um homem de verdade Ai, que que eu fiz, me enrolei Que saudade do meu ex Fala Brasil! Gente, esse aqui é mais um vídeo da semana E eu volto assim a perguntar pra você, Vídeo Você consegue entender Marília Negócio? Não Porque uma hora ela canta Quer ver o cara morar no motel Quer ver o cara E depois Ela tava numa vida melhor, gente Ela tinha progredido Ela largou o cara Ela gosta de beber, né? Ai, pronto, é O cara que era o errado Virou o certo Porque o cara que deixava ela beber Que era parceiro, colega E o novo é muito certinho É verdade Uma pergunta que eu quero fazer pras mulheres Que assistem os nossos vídeos É verdade que mulher só gosta do cara errado? Não sei, não sou velho Seria? Você poderia me responder essa pergunta? Não sabe Porque eu tenho uns amigos, assim, sabe? Que é... Tem um cara ali que gosta dela, sabe? Assim, faz as coisas certinhas Mas... Mas ela... Ela... No fundo, ela canta É que sou velho do meu ex Mas... Tudo bem, né? Ganhou a enquete Nós fizemos esse vídeo especial pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Clique em gostei Compartilha com a galera Ainda não é inscrito no nosso canal Tem um botãozinho aqui em bra... Em braço? Não vai dar Mais um embaixo Aqui em braço Aqui em braço Tem um botãozinho aqui embaixo Escrito em inscrever-se É só você clicar E ativar a notificação Que é um sininho Que tem aí que você... Que você vai poder receber O nosso vídeo No seu e-mail Assim que a gente postar Você já recebe E já fica por dentro Tá bom? Um beijo brincalhoso pra vocês E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau